Fazer um depoimento sobre o método de aprovação, para mim, é algo muito gratificante, porque eu cresci muito com o método de aprovação. Existe uma Samanta antes e depois do método de aprovação. Esse método foi tão importante que ele mexeu com a minha vida, não apenas de estudo, mas com a minha vida pessoal, do modo de lidar com a vida. Eu descobri que eu tenho uma personalidade de tubarão, então eu não tinha estratégias, eu era uma pessoa que estudava de uma maneira muito alienada. Eu estudava loucamente, 8, 10 horas por dia, sem nenhuma estratégia. Vivia com muita ansiedade, com muito medo. A semana antes da prova era uma tensão que mexia com todo o meu sistema psicológico. No momento da prova, às vezes eu dava branco, eu não me sentia preparada, nunca me sentia preparada. Acreditava que eu sempre tinha que estudar mais e mais, sempre mais. Então, a minha vida com os meus amigos, com a minha família também, acabava sendo reduzida. Com o método, isso mudou, isso mudou totalmente. Eu adotei tudo, tudo do método. Passei a estudar de 4 a 6 horas por dia. Eu escutava o Gerson cada vez mais e isso foi muito importante para a minha vida, muito mesmo. Você pode ver que no meu canto de estudo tem o quadro onde ele ensina a gente a colocar a nossa rotina diária. Tem os mapas mentais, tem o mapa de sonhos ali na parede onde eu estudo vendo eles. Isso me motiva sempre. E para mim, o método, ele tem um significado ainda maior na questão dos estudos, que eu consegui ver minha noção de acerto muito grande nas questões, nas provas que eu passei a fazer. Meu acerto, ele chega hoje quase 90%. De 90% em matérias que eu tinha muita dificuldade. O sistema R2Q2, R12X. Eu reviso as matérias hoje em dia e tenho a impressão de que está tudo sempre muito fresco na minha cabeça. Eu lembro das questões por inteiro. Ah, eu lembro, estou revisando aquela matéria e estou lembrando da questão que eu já fiz, que eu já resolvi. E isso para mim me dá uma certeza de que eu estou fazendo certo agora. Eu estou uma pessoa menos ansiosa, eu estou menos preocupada, eu estou mais tranquila e mais confiante de que eu posso. Eu posso chegar lá. Uma frase que era muito importante do Gerson, era que se todo mundo alcançou, eu também posso. Então, era só eu estudar que passava. E isso marcou muito para mim, porque eu sei que eu sou capaz. E todo mundo é capaz, eu acredito muito nisso. Muito obrigada, Gerson, por você, pela sua equipe. Meu grande obrigada. Gerson, por você, pela sua equipe.